Vamos dar início a um bate-papo aqui com o Felipe Souto, fui capitão do Botafogo na última temporada, capitão até acabar se lesionando, né Souto? Pra começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, você se lesionou em abril, passou pela cirurgia em maio e na semana que vem você completa 7 meses e cirurgia. Como está essa recuperação? Como é que você está se sentindo? O que você pode passar aí um pouco para o torcedor botafoguense em relação à sua lesão? Então, infelizmente aconteceu de eu me machucar no dia 29 de abril aqui, no jogo no Santa Cruz contra o CRB, mas seis dias depois, na sexta-feira seguinte, dia 5 de maio, eu passei pela cirurgia, que ocorreu tudo bem, foi feito pelo doutor Murilo e acompanhada pelos médicos e fisioterapeutas aqui do Botafogo. Desde então, na verdade, desde o episódio da lesão, eu comecei a fazer o tratamento, tentando ao máximo chegar preparado para a cirurgia e não sofrer tanto no pós-cirúrgico e ali logo depois da cirurgia comecei o período de reabilitação, já no dia seguinte vindo ao clube, também fazendo em casa, então eram basicamente três períodos, né, em casa com uma aparelhagem que eu investi para me dar esse suporte também e aqui no clube usando a estrutura e os profissionais que aqui trabalham e fui gradativamente melhorando, né, atingindo os parâmetros que eram necessários para evoluir a cada etapa e hoje me encontro bem melhor, né, presta a fazer sete meses, consegui passar por todas as etapas sem nenhuma intercorrência, nem no joelho, nem mental, né, que é um ponto que se deve bastante atenção e eu tentei também tomar conta disso, né, psicologicamente estar bem, emocionalmente e poder voltar aos poucos sem ter problema durante esse processo. Isso aconteceu e tem acontecido, na verdade, porque eu estou na reta final e posso já daqui a pouco falar que estou de volta. Isso, a gente sabe que o elenco está de férias, né, mas você e mais dois jogadores acabaram infelizmente tendo essa lesão, né, rompendo o ligamento, como que você continua tratando nesse período, né, como é que você está fazendo e quais tipos de treinamentos também você tem feito nesse período em que o elenco agora entrou de férias aqui no Botafogo? Então, nesse período, logo após o último jogo contra o Londrina em casa, todo mundo ganhou férias, menos o Robinho, o Vitor Souza, o Thiago Telaroli, que é nosso fisioterapeuta, vocês, né, da imprensa que ainda estão trabalhando, e eu. Então, nós mantivemos a mesma rotina, todos os dias nós estamos aqui no clube, no período da manhã, trabalhando, evoluindo cada um na sua fase, né, eu estou um pouco mais avançado, mas os outros também já estão fazendo alguns trabalhos de campo, e isso facilita, porque há uma interação maior, né, e nós não ficamos isolados lá no campo. Quando o grupo ainda estava treinando, eu ia, então eu participava, pelo menos assistindo uma parte do treino e fazendo o meu trabalho à parte, agora não tem o treino do elenco, mas tem o meu treino normalmente, então para mim, na verdade, não mudou nada, né, para esses que eu citei, não mudou nada, a rotina é a mesma, e eu tenho feito trabalhos de campo, assim, claro que agora, nesse momento, mesmo estando acompanhado, acompanhado pelo Vitor e pelo Robinho, nos trabalhos técnicos, tenho feito mais a parte física e trabalhos de readaptação aos estímulos do jogo, né, do que o atleta normalmente faz, então, giro, salto, algumas coisas mais voltadas para a parte técnica mesmo, com bola, mas o trabalho com o grupo, com outros jogadores, envolvendo disputa, ainda não fiz, espero que no início da pré-temporada eu já possa ser inserido nesse trabalho novamente, para que ganhe confiança, continue ganhando confiança, porque esse é o ponto-chave dessa lesão, dessa reabilitação, é ter confiança para fazer tudo com naturalidade, e eu espero que isso aconteça a partir da reapresentação. E solto, você jogou o campeonato Paulista inteiro, né, acabou se lesionando contra o CRB, como você bem disse, tem os seus outros dois companheiros, o Robinho e o Vitor também, que infelizmente acabaram tendo essa lesão, como é que é para vocês, atletas, né, ter que passar por isso, você, na Série B, não poder atuar boa parte do campeonato, ter que ficar de fora, como é que funciona, como é que é isso para o atleta, poder ter que ver os seus companheiros dentro de campo, mas não poder ajudar ali dentro? Então, é muito difícil, cada um reage de uma forma, lidar com esse desafio na carreira, de fato, é muito complicado, porque todos nós estamos acostumados a competir, a vencer os próprios limites, mas também vencer o oponente, a jogar uma, duas vezes por semana, a ficar preocupado com tabela, com o próximo adversário, com a logística de viagem, com um jogo em casa que é obrigação vencer, isso faz parte do futebol, mas... Durante esse processo, fica um pouco de lado, porque, de fato, a gente não pode fazer muita coisa, mas eu fiz questão de estar presente em todos os jogos, ajudando meus companheiros dentro do que era possível, participei das correntes de oração ali no vestiário antes e depois dos jogos, assisti aqui, tentei dar um feedback quando era pedido sobre um atleta ou outro, porque assistir o jogo de cima, a visão é privilegiada, então, muitas vezes o torcedor, ele até vê um passe que o jogador poderia dar, mas dentro do jogo é difícil e eu estava na função de torcedor, então eu tinha um pouco a contribuir nesse aspecto. A rotina não mudou, eu também tentei estar sempre presente nos períodos de treinamento para que nas reuniões eu estivesse, nos momentos de caos, eu pudesse, de alguma forma, participar também, reuniões importantes ali do dia a dia, principalmente no período de maior turbulência que nós passamos na Série B. Então, eu fiz parte do elenco durante todo esse processo e tentei não abdicar da minha função dentro do grupo, internamente também, e acho que consegui dentro do que era possível. E além disso, teve algo a mais que você se apegou, como você disse, o mental é muito importante, nesse momento de lesão, além do físico, o mental ele dita muita coisa. Teve algo, além disso, de estar no dia a dia do clube que você se apegou para poder manter a mente sã aí, né? Então, eu procurei fazer um trabalho, uma terapia fora do clube, tentei ocupar a minha cabeça com coisas que são relevantes para esse processo, estão positivas, vendo a minha evolução, tentando chegar dentro do, estar sempre dentro do patamar que cada etapa da lesão exige, a minha fé e, principalmente, a minha família, que não me abandonou em momento algum, são as pessoas com quem eu posso contar, então, minha esposa, meus filhos, meu empresário, minha mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo que manda mensagem, torcedores, amigos lá da minha cidade, pessoas com quem eu convivi dentro do futebol também. Eu acho isso importante, manter esse contato com outras pessoas e também ocupar a cabeça com o que é bom, não ficar pensando no que eu estava perdendo e sim no que era possível fazer a cada dia para voltar a conquistar as coisas profissionalmente também. E o mantra era sempre viver um dia após o outro, fazer o que estava ao meu alcance para não sofrer com o que eu não podia resolver no momento. Até porque, nesse caso, nessa lesão, depende pouco de mim, né? Tem a questão, depende muito de mim, mas não para voltar antes do tempo. Eu lembro que tinha um torcedor que sempre me abordava na academia e falava que eu ia voltar antes da hora, que ele tinha certeza disso. E bem que eu queria, né? Mas, infelizmente, fisiologicamente não é possível, né? Os médicos não liberam devido à complexidade da lesão, mas foi assim que eu tentei levar esse tempo. Isso, outro. Agora, em dezembro, você vai completar dois anos de Botafogo, né? Um longo período aqui no clube. E, nesse período, você participou da melhor campanha do Botafogo no Campeonato Paulista nos últimos cinco anos, né? Chegando à terceira fase também da Copa do Brasil, algo inédito até então para o clube. E um acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O que esse momento, esses dois anos da sua carreira significa? E o que essa relação com o Botafogo hoje significa para você? Cara, eu tenho muito carinho, muita gratidão pelo Botafogo, né? Por ter aberto as portas para mim ali em dezembro de 2021. Hoje, se eu não me engano, eu e o Jean somos jogadores com mais tempo de casa. E nós conquistamos muitas coisas aqui, sim. Óbvio que com a ajuda de outros jogadores que estavam aqui, treinadores, comissão técnica, o staff em geral, todo mundo faz parte dessas conquistas, inclusive eu. Então, eu sou muito grato por ter sido escolhido para estar nesses momentos gloriosos. considero que tudo que foi vivido até hoje foi positivo, até mesmo nessa questão da lesão, que teve, obviamente, um lado negativo, mas um respeito para com o profissional que eu sou e o que eu represento dentro do clube. Então, isso é motivo de orgulho para mim e eu sei que aumenta a minha responsabilidade, porque eu sempre fui tratado aqui com muito carinho, com muita cordialidade, todo mundo me dando o valor que eu, né, que às vezes eu acho que eu nem mereço tanto, mas eu tento de alguma forma retribuir aos funcionários, às pessoas que estão ao meu redor, mas também principalmente aos torcedores, às pessoas que avaliam ali nosso trabalho, que vêm aqui para torcer por nós. Então, eu sou muito feliz aqui, eu quero continuar sendo feliz aqui cada vez mais por um longo tempo. A minha família ama esse clube, ama a cidade, é muito bem acolhida aqui, então eu espero fazer do ano de 2024 um ano de retomada na minha carreira e um ano de grandes conquistas também individuais, mas principalmente coletivas, porque são as que sempre têm mais destaque e são mais importantes, porque tornam o clube mais forte no cenário nacional e quem sabe aí internacional.